Estamos tomando alvo Estamos tomando bravo Inimigo perto da equiladeira Estão precisamos de você em A Estou protegendo bravo Para de atirar em mim Estão precisamos de você em A Inimigo em bravo, vai Inimigo perto do centro Perdemos alvo A gente está Charming ou agora? Inimigo em bravo, vai Tomamos, Charlie. Inimigo tomando bravo. Inimigo tem bravo. Inimigo em Charlie. Vai! Inimigo em Charlie. Protejando o A. Inimigo em Charlie. Protejando o B. Dançando o fumaço. Estão atirando em mim. Estamos tomando bravo. Ajude sua equipe em Charlie. Perdemos Charlie. Tomamos bravo. Estão precisando de você em Alpha. Inimigo em Charlie. Tomamos bravo. Tomamos bravo. Tomamos bravo. Tomamos bravo. Inimigo em bravo. Perdendo Alpha. Estamos tomando bravo. Estamos tomando bravo. Inimigo perto da enviadeira. Ajude sua equipe em Charlie. Tomamos bravo. Inimigo em bravo. Vai! Perdendo Alpha. Perdendo Alpha. Protegendo C. Perdemos B. Tomamos bravo. Tomamos bravo. Perdemos Alpha. Não. 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 Eles estão ao meio caminho. A gente está em bravo. Inimigo. Tomamos bravo. Estão precisando de você em Alpha. Segura. Não. 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 Inimigo tão bravo. Estamos tomando bravo. Alfa, segurado. Inimigo em charme, vai. Protegendo o bravo. Inimigo no beco de trás. Perdemos, charme. Estamos tomando charme. Aqui é Fenix 3, alto e claro. Protegendo o ar. Protegendo o ar. É a boca. Todos os pontos são nossos. Protegendo o ar. Estão precisando de você em B. Estão precisando de você em Charlie. Perdemos Charlie. Perdendo o bravo. Perdemos B. Estamos tomando o bravo. Ataque aéreo de precisão. Não atacamos. Estamos tomando o bravo. Capturamos bravo. Alvo de barro. Não atacamos. Vamos lá. Alvo de barro. plat לב 2504. De strach use constantemente. Alvo de barro. Alvo de barro. Alvo de barro. Alvo de barro är. Alvo de barro. Vamos ativar. Alvo de barro are. E aí, Guacardi. Inimigo tomando bravo. Inimigo perto do centro. Armando explosivos. Inimigo no mercado. Ajude sua equipe em bem. Todos os pontos são nossos. Não cedam um sequer. Perdemos bravo. Estão precisando de você, Charlie. Estamos tomando bravo. Perdendo Charlie. O inimigo tem Charlie. Inimigo tomando bravo. Estão precisando de você. Armando explosivos. Inimigo. Destroiando. Mais balas. Armando explosivos. Asegurando Charlie. Ajude sua equipe em bem. Preciso de reforço em alfa. A gente tem dois objetivos. Tomem o terceiro. Todos os pontos são nossos. Inimigo perto da rua. Graças a vocês. Graças a vocês. Mil können. Minha até. Morro. É. Vou passar por a golpe. Vamos olhar paraсь. Vamos lá. Minha até. Minha até. Minha. 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 Legenda por Sônia Ruberti